A presença de uma massa de ar seco inibe o processo de formação de nuvens carregadas, promovendo uma semana com o tempo mais firme e com o sol brilhando em praticamente todas as regiões. Nesse último fim de semana, como nós havíamos previsto, tivemos pancadas de chuvas com trovoadas no sábado, por conta do deslocamento de uma frente fria acoplada a um sistema de baixa pressão e com temperaturas que permaneceram mais amenas. Mas no domingo o tempo secou por conta de uma massa de ar seco e hoje, bem dizer, e a semana toda praticamente vai ser de tempo bem firme com o predomínio do sol. Essa massa de ar é bem extensa, nota-se aqui na imagem satélite que nós temos o domínio do tempo firme com o sol, que é representado por essa tonalidade em verde e essa maior quantidade de nuvens que se encontra aqui pela região do Alto Vale, da região ali do topo da serra, em algumas áreas apenas, região do Meio Oeste, sul do Paraná. Essas nuvens são favorecidas pelo ar frio e úmido que encontra-se na camada limite da atmosfera, mas aos poucos essas nuvens vão se deteriorando, vão se desmanchando e vão proporcionando o domínio do tempo firme. Então, hoje nós vamos seguindo com um dia de tempo bom, predomínio do sol, poucas nuvens, sem indicativo de chuva. Temperaturas em elevação próximas aí dos 27, 28 graus em todo o oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, oeste do Paraná e norte do Paraná. Lembrando que a maior parte do Rio Grande do Sul também sai com esse patamar. 28, 30 graus aqui no sul do estado e uns 26, 27 graus, até uns 28, nas demais áreas do litoral. Está indicando essa mesma condição do tempo, tanto nessa terça, quarta, com sol e tempo bom, friozinho durante as madrugadas e manhãs, mínimas em torno dos seus 10 a 14 graus da maior parte das áreas. No litoral, principalmente Grande Furanópolis, ao norte do estado, uns 15 a 16 graus aproximadamente. E pontualmente, alguma geada fraca e isolada no topo da Serra Catarinense, com mínimas entre seus 2 a 6 graus. E o sol, ele predomina, esquenta à tarde, com 28, 30 graus na maior parte das áreas. Lembrando que na quinta e sexta, mais nuvens e pancadas rápidas e isoladas que acontecem preferencialmente à tarde e à noite. Nas áreas do litoral norte, Grande Furanópolis, a região da Grande Curitiba, leste do Paraná, litoral, vai seguir com um pouco mais de nebulosidade por conta da atuação dos ventos do quadrante norte a nordeste. Esse vento de norte a nordeste pode trazer algum chuvisco, alguma garoa isolada nessas áreas mais do leste. Mas a maior parte das cidades, repito, é de tempo firme, com sol predominando com poucas nuvens. E essas pancadas rápidas e isoladas que acontecem no oeste. Tudo está indicando que o fim de semana vai ter essas pancadas rápidas e isoladas. Mas até lá a gente vai trazendo os detalhes. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho, dê aquele like para ajudar o nosso canal, ajudar o nosso trabalho. O trabalho que a gente está fazendo aqui para ajudar toda a população nessa parte de informação do tempo. E a gente volta a trazer mais detalhes no decorrer dessa semana. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até mais!